Que italianos que saem da Itália e vão residir em outros países precisam se registrar no serviço consular ou no AIRE, mais popularmente conhecido, a gente já sabe. Mas como funciona quando você tem que sair de um país que não é a Itália e vai morar em outro país que também não é a Itália? Fica ligado! Oi pessoal, aqui é a Câmara Escrivani, tudo bem? E hoje o vídeo vai ser um pouquinho movimentado em termos de câmera, né? Eu vou dar uma balançada. Mas é que eu quero te mostrar o site e eu vou aqui falando com você e mexendo no computador. Bom, por que isso, né? Na verdade, volta e meia alguém me manda uma pergunta sobre o AIRE e eu quero então essa semana fazer alguns vídeos sobre esse assunto. E o primeiro deles foi uma coisa que eu enfrentei super recente, que foi a semana passada, que é a mudança do AIRE de um país estrangeiro para outro país estrangeiro. Vou explicar melhor. O que acaba acontecendo? Ou a pessoa reconhece a cidadania italiana no Brasil e, portanto, já é automaticamente registrado no AIRE, né? O anágrafo de italianos que residem no exterior. É isso que significa AIRE. Ou então, ela faz a residência, mora na Itália, reconhece o processo lá e aí depois ela sai e se registra no AIRE, transferindo então a sua residência da Itália para um país que não é Itália e, portanto, para a Itália é éstero. Muito bem. Só que tem uma outra situação, que é quando você sai desse país e vai para um outro país, que é o meu caso. Eu morava na Itália, fiquei lá alguns anos, maravilha, minha residência era lá. Aí eu fui para a França e mudei a minha residência naturalmente para a França. Então, me registrei no AIRE e mudei a minha residência para a França. Agora eu vim para Portugal e eu precisei sair então do AIRE, né? Registrar o AIRE não mais na França, mas em Portugal. Por que isso é importante? Vamos voltar a esse assunto. Porque sempre gera dúvida, né? Volta e meia tem alguém que faz uma pergunta sobre o assunto. Porque o AIRE, ele é o registro de residência e, portanto, é o registro que te dá o direito de ter atendimento em um determinado lugar. Então, eu como italiana em Portugal, se eu não sou registrada como residente em Portugal, eu não tenho acesso aos serviços da Embaixada da Itália aqui em Portugal. Como eu não teria na França acesso ao consulado italiano na França se eu não tivesse me registrado no AIRE lá. A mesma coisa acontece com os brasileiros que moram, desculpa, com os italianos que moram no Brasil e assim por diante, tá bom? Inglaterra, sei lá onde é que você está vivendo. Mas se você vai viver nesse seu país novo, é importante que você faça seu registro no AIRE. E se você está mudando de país, de um país que não é Itália para outro, o processo é um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou virar a câmera para você ver e aí eu vou falando, vai ficar mais fácil de entender, peraí. Vamos lá. Esse é o site onde a gente registra, então, o acesso ao AIRE, né? Na verdade, esse aqui é o serviço, o Fastit, que eles chamam de serviço telemático, né? O serviço online, vamos dizer assim, para os italianos no exterior. E ele tem uma série de informaçõesinhas, você até pode pedir inclusive documentos certificados, estado civil, algumas coisas que normalmente você precisa quando você está fora da Itália. Inclusive, por exemplo, pedir segunda via de passaporte ou de identidade, etc. Como é que funciona o registro? E ele é super simples. Vamos lá. Você, perdão, entra aqui, coloca um username que você já define, né? Na hora que você vai se registrar. Ou uma password. Na verdade, vou até te mostrar aqui. Não é o seu caso, porque você, com certeza, você está mudando de AIRE e você já fez esse registro. Mas vamos lá. Só para a gente repassar, né? Olha lá. Você declara que tem a cidadania italiana e tal, coloca o seu e-mail. Aqui está em francês, porque meu computador, ele é francês. Olha lá, o tecladinho dele francês. Ele não é QWERTY. E aí, você entra nessa situação onde você... Peraí que eu vou mandar a câmera de novo. Pronto. E aí você entra nessa condição onde eles te mandam o e-mail, você valida o e-mail, aí você entra com o login e a senha que você está criando. Você entra lá, então, para fazer o seu primeiro registro. É assim que funciona o registro do AIRE. Ele é super simples e tal. Ah, mas quando eu tenho que sair de um AIRE para outro, como é que funciona? Bom, eu também não sabia. Eu procurei na internet, eu não achei nenhuma informação e eu fui ao consulado na França para fazer a mesma pergunta. Porque eu falei, caramba, né? Eu estou saindo da França, eu vou para Portugal, como é que eu faço para ter esse mesmo atendimento lá? Resposta do funcionário foi, você cria um novo e-mail e cria um novo registro no AIRE. Como assim? Mas significa que eu mantenho o registro anterior com o e-mail que eu estou usando agora? E aí, depois eu crio um novo e-mail e aí, com os mesmos dados, mas só o e-mail mudou? É. Mas eu sou a mesma pessoa. Inclusive, eu uso o mesmo e-mail sempre. Quer dizer que se eu for para 10 países, eu tenho que criar 10 e-mails novos só para ter acesso ao AIRE? É. Eu achei aquilo tudo muito estranho. Bom, eu deixei para lá, mudei para Portugal. Quando cheguei aqui, eu sentei para olhar isso, né? E aí, peguei os documentos que eu precisava para fazer a declaração de mudança de residência. Falei, cara, não é possível. E fui fuçando no site. E aí, eu descobri uma coisa interessante. Num dado momento do site, num dado momento do seu registro no site, tem uma opção, que é a opção de cancelar o seu registro nesse serviço de italianos no exterior. E aí, eu fiz o teste. Por que que eu fiz o teste? Peraí que eu vou mudar a câmera de novo para você ver. Quando você entra no site, uma das opções é essa opção account. Essa opção account, se você clicar nela, você vai cair nesta página aqui. E aqui, você pode ver os seus dados pessoais. Você pode pedir para mudar o endereço, ou desculpa, o e-mail. Você pode pedir para mudar o seu username, porque na verdade, quando você vai conectar, você não usa o e-mail, você usa um apelido, né? Que você escolhe, um nickname. Você pode mudar a senha ou você pode cancelar o seu account. Se você clicar em cancelation, né? Account. O que que ele está dizendo aqui? Se você cancelar a sua conta, todas as práticas que você fez antes serão perdidas. Ou seja, todas as solicitações anteriores. Será possível se registrar de novo com os mesmos, com as mesmas credenciais, depois de cancelar o account. Ou seja, você vai poder usar os mesmos dados todos, inclusive login e senha e e-mail, né? Se considera, inclusive, automaticamente revogado, consenso de tratamento dos dados, da privacy, etc, etc, etc. Aqui no meu caso, ele está dizendo que tem práticas em curso, em curso, ou seja, que eu já fiz solicitações, porque se você for olhar, ele já está como embaixada de Lisboa. Porque eu fiz recentemente, peraí. Recentemente vulgo a semana passada, né? Mas, por que que eu fiz isso? Por que que eu quis te mostrar? Porque eu fui ali, eu cancelei o account, ou seja, eu deixei de existir no consulado da França, que o portal é sempre o mesmo. Mas, quando você faz e faz um registro em cima de um pedido de um consulado de algum país, você não consegue fazer a alteração para outro país. Então, você cancela o account, ele na hora já cancela, já disse que está cancelado, te dá uma confirmação. E você entra no site e pede para registrar de novo. Não tem problema nenhum. Claro, você vai ter que colocar os mesmos dados de novo, mas são seus dados de qualquer modo. E você já tem a oportunidade, inclusive, de atualizar os dados, né? E aí, em seguida, você já pede, então, a documentação. Na verdade, você já pede, então, a alteração para aquele consulado, né? Que você quer ser atendido. Então, na próxima vez que você fizer o registro, ao invés de você fazer o registro no país que você estava, você já vai lá e faz dizendo que o seu endereço é o novo endereço que você quer confirmar. É super simples, não tem problema nenhum, é bem rápido. E ele faz na hora, no meio do caminho, ele te manda um e-mail só para você confirmar, aquela coisa, mas é padrão. E é muito mais lógico, faz muito mais sentido e é muito mais razoável do que o que o funcionário me sugeriu de fazer. Eu fiz, funcionou, de novo, vocês viram ali que tem uma prática em curso claro, porque eu já pedi a minha transferência, né? A minha confirmação de residência, então, em Portugal e eu estou esperando a resposta normalmente... Bom, depende de consulado para consulado. A gente vai ver aqui em Portugal quanto tempo demorou. Em São Paulo, eles demoram bem uns 20, 30 dias para responder, porque eu já fiz isso para minha filha. Na França, eles demoraram, acho que uns 15, 20 dias também, por incrível que pareça, foi bem rápido. E aqui a gente vai ver quanto tempo demora. Mas o fato é que você dando entrada no processo de solicitação de residência naquele país, você já começa, então, se tiver uma emergência, qualquer coisa, você pode inclusive ir no consulado, eles te atendem, até porque você tem que ter todos os documentos comprobatórios, comprobatórios, perdão, na mão. E é isso, essa é a dica de hoje, é super simples, mas eu tive essa dúvida, pode ser que outras pessoas tenham. Então, fica aí, qualquer coisa, comenta aqui embaixo, a gente vai conversando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye. E aí